Boa noite galera, beleza? Então assim, só explicando pra vocês a cagada que eu fiz Na última aula eu tava gravando o vídeo E daí eu tava com dois monitores Aí eu percebi que tava meio ruim trocar, ficar alternando tela Entre o Sublime e o Terminal E aí eu tive a brilhante ideia de tirar um monitor Aí eu tirei um dos monitores E sei lá cara, meu programa ele zicou Ele não gravou mais nada daquele ponto pra frente Não gravou nada, nada, nada Ele não crashou, não fez nada Eu não sei porque que acontece isso Mas assim, até fica a dica aí pra vocês Tô usando o Simple Screen Recorder Pra gravar nossas aulas Então assim, pra não prejudicar ninguém Que tem uma galera que tá acompanhando Os nossos encontros aqui Só pelo YouTube Pra não prejudicar ninguém Eu decidi continuar do ponto que travou Vamos dizer assim Vou fazer um resumo aqui pra todo mundo E pra gente entender Que foram evoluindo ao longo do tempo A gente criou o repositório na aula passada Na segunda-feira Chamado Python Study Group E esse repositório está no GitHub E esse repositório está no meu GitHub Rafael Henrique Pra quem quiser Dar uma olhada melhor Tudo que eu vou fazer aqui Vocês vão conseguir fazer sozinhos A ideia é essa E aí então aqui ó Eu tenho um arquivinho chamado Blackjack Que é o nosso programinha final Na versão que ele tá agora E o que é muito legal Que quando a gente olha aqui os commits Que foram feitos A gente consegue ver o que foi evoluindo Quando tem esse maisinho na frente aqui Significa que foram acrescentadas linhas Quando a gente tem Ó, por exemplo Esse daqui ó Ele já tinha o código E eu acrescentei algumas linhas E tirei outras Né, ó Por exemplo Esse print aqui saiu Essa linha do deck saiu É, então A gente consegue ver a evolução Do projeto De acordo com os commits Tá É um projeto bem pequeno No momento a gente tem Só quatro commits Que um é do readme Que nem conta Que o readme tá bem pequenininho Também Né, só expliquei Só coloquei aqui Exercises and examples Show in the study group Só uma descrição breve Do que que é o repositório Que ele transforma Nessa descrição aqui Né E vamos lá Então eu vou usar Uma das mágicas Do Do git aqui ó Que é assim Atualmente eu tô no master Tá Eu tô no branch master Vou aumentar um pouquinho Terminal aqui É Dar um git status Tô no branch master E Eu no branch master aqui Eu tenho Só O arquivo blackjack E o arquivo readme.md Tem esses dois arquivos aqui Tem esses dois arquivos aqui Mas um é relativo ao meu Py Pyvenv Pyvenv não Pyenv Que eu tô usando aqui E outro é relativo ao meu Virtualenv que eu criei É No git também Existe uma maneira De você ignorar os arquivos Que você não quer mandar pro git Tá É No caso eu não quero mandar O python version Eu também não quero mandar Esse arquivo pyvenv Então pra ele não ficar vermelho aqui E ocorrer o risco de mandar eles pro git Eu vou criar um arquivo aqui chamado gitignore .gitignore Certo? Aí eu vou colocar os arquivos que eu não quero mandar Venv E .python Version É O Aqui ele Se for um arquivo chamado .venv Ele funciona Se for uma pasta chamada .venv Ele funciona também Tá É Então aqui Vou escrever aqui Ignore My Virtualenv Só pra documentar E Ignore Python Version From Py Envy Tá Beleza É Agora ó Pode perceber Que eles sumiram aqui Quando eu dou um git status Eles não aparecem vermelhinhos mais Que eles não vão ser mais traqueados Eles não vão ser mais rastreados Pra Ser Comitados pro github Tá Aí Como o último passo Desse pedaço Eu tenho que adicionar o git ignore No meu repositório Então eu dou um git add Git ignore Git commit Menos m Edding Ponto git ignore Fiz um commit a mais aqui Tá E agora Vou mandar um push Git push Origin Master Só pra ele poder Ir lá pro github Tá Agora meu Ponto git ignore Já vai estar Lá no meu repositório Do github Se a gente der uma atualizada Aqui na página Ó o git ignore Aqui Tá E agora eu não tenho mais 4 commits Tenho 5 commits Então continuando aqui É Só uma Mais Uma explanada aí De git pra vocês É Eu tenho aqui Um comando chamado git log Esse git log Me mostra todos os commits que eu fiz Até agora Desde o começo É Então O que que eu vou fazer aqui Pelo que eu andei olhando No vídeo que a gente tinha Gravado A parte 1 Eu parei Ele cortou A partir do momento que eu fiz Esse commit aqui Tá Então ó Eu digito aqui o comando git Checkout E uso Essa hash Que aí eu vou chegar Nesse ponto aqui do código Tá Eu não vou ter o código mais novo Vou ter o git O código a partir desse pedaço E aí Eu vou aqui abrir meu sublime Ó Viram que sumiu um monte de coisa É Aqui no caso É o código Inicial que a gente tinha Tá É Não tem muita coisa aqui Tem Basicamente As mesmas funções Que estavam no No meu blog Tá É As mesmas coisas Que estavam no meu blog Na hora que a gente Começou a fazer o exercício Agora Eu vou Pular um commit Pra cima Quer ver Ó Eu tô nesse 94 Eu vou pra esse Add Initial Function Hit Que aqui já Vai ter a função Hit Que a gente criou Quer ver Ó Vou abrir o sublime De novo É A função Hit Tá criada aqui Ó Certo A gente já Nesse Nesse momento A gente já tem um teste Da função Hit É Que ele tá fazendo aqui É Tirando uma carta Colocando dentro do card E vendo se tem 51 cartas lá Certo É Aí Aqui tem uma diferença também No shuffle Em relação ao outro A outra versão Né Posso até voltar aqui A versão de novo Pra vocês Olharem bem Essa função Shuffle É Eu descobri Que Eu cometi um erro Né É Durante a aula Que Como a gente Tá Eu sempre faço As coisas Meio na correria É Eu não tinha Me atentado A um detalhe Muito importante Essa função É Esse método Shuffle Da função Random Do Módulo Random Do Python Ela é Um método Ele é um método Inplace Ele é um método Inplace O que que significa isso Significa Que Quando Eu Usar Esse shuffle No meu Na minha lista Que isso aqui Eu vou receber uma lista Chamada Deck Né Quando eu usar o shuffle No deck Eu já vou Modificar O valor Do deck E não vou ter Retorno nenhum Nessa variável Aqui Aí Eu tava explicando Pra galera O que que aconteceu Aqui Por que que não deu erro Essa função Já que ela tá escrita De maneira errada Vamos testar aqui Que eu vou mostrar Pra vocês É Eu vou colocar aqui Um import E pdb Pdb.73 Pra gente Colocar um breakpoint Bem nesse pedaço Aqui Eu vou colocar Um pouquinho mais pra baixo Porque a gente Quer analisar A função shuffle Na verdade Né É Então aqui O ipdb Na linha 37 Eu vou rodar aqui O blackjack Python Blackjack.py É Ele foi ali na linha Né Na linha do shuffle Quando eu quero entrar Na função Eu aperto O Eu digito A S E dou um enter Daí ele vai Subir lá pra função Tá Então eu tô aqui agora Na linha 30 Que ele vai mostrar A execução do shuffle É O que que vai acontecer Aqui ó Aqui Eu recebi Um deck Nessa função Qual que é esse deck Esse deck Vai ser o nosso baralho Bonitinho aqui Deixa eu tirar minha cara Aqui do lado É Esse deck Vai ter o nosso baralho Completo aqui Com 52 cartas Bonitinho Ó Vamos ver aqui Se tem 52 cartas 52 cartas Bonitinho Tá Esse deck aqui É uma variável Que eu tô criando Dentro do shuffle Então o que que acontece Esse é o primeiro detalhe Que tem aqui Dessa função Que não tá muito legal É Por que que não tá legal Porque Esse deck aqui Ele não vai ter função nenhuma Na verdade Porque esse deck Eu tô criando ele No escopo dessa função Então o O names Eu tô criando dentro desse namespace Dessa função Tá É Escopo e namespace Escopo na verdade É o que a gente aprende na faculdade A falar né É O nome que o python dá pra isso É namespace Então nesse namespace Eu vou ter É Esse deck criado Só que esse deck Dessa Que tá dentro dessa Função shuffle Ele não vai atrapalhar O meu deck de fora Putz Ficou confuso né Vamos ver De uma forma mais fácil Como é que a gente sabe Que os dois caras São diferentes Existe um comando Chamado Uma função Wiltin do pipe Chamada id Que a gente consegue pegar É Um identificador Do endereço de memória Desse Objeto Tá Então ó Essa minha lista aqui Com todas as cartas O id dela É esse aqui Legal Aí o que que acontece Eu vou rodar O random shuffle No deck O que que vai acontecer Vou apertar n Ó Ele rodou Ele até mostra aqui ó Cara O retorno Dessa linha 32 Foi none Ele fala aqui Pra mim que foi none Agora Eu tenho Uma variable deck Que não tem nada Não tem nada Certo É Qual que é o id dela O id dela É diferente Sacaram Então assim É Dentro Desse Namespace Esse nome aqui É Não está Remetendo O nome Que eu tenho Anteriormente No No meu método Main No meu No meu método não No meu if Main aqui ó Tá Esse deck aqui Da linha 36 Ó Ele é Um cara Que vai ser Esse valor aqui Do id Tá Ele vai ser um objeto Esse cara Ele é outro objeto Só que a partir do momento Que essa função termina Esse objeto morre Tá Como ele não Ele está retornando Ele está guardando none Aqui dentro dele Não vai fazer diferença nenhuma Ele na verdade Ele está sendo inútil aqui Aí Por que que eu falei Que essa função Ela é inplace Que significa isso Né Esse é outro detalhe Então assim O primeiro detalhe O primeiro detalhe Que a gente descobriu Que essa função Esse nome Não está servindo pra nada Tá Se eu deixar assim O shuffle Ele vai funcionar Da mesma maneira Quer ver ó Eu vou até mostrar pra vocês É Eu vou comentar O meu ipdb aqui E vou dar um ctrl c Aqui no meu set 3 Ó Vou rodar de novo Ó O shuffle Continua funcionando Da mesma maneira Ó Cada hora Ele me traz Uma sequência De cartas diferentes Ele está embaralhando Corretamente Então Isso prova Que esse deck aqui Não está servindo pra nada Tá Inclusive Quando a gente faz Uma alteração no código É sempre bom A gente rodar o teste de novo DocTest Ó Python-m DocTest Ó Os testes estão passando Tá tudo funcionando Perfeitamente bem Eu posso até colocar aqui O parâmetro Que ele vai me falar aqui Com mais detalhes O que está acontecendo No teste Ó É Esperado nada Ok Trying Esperado 52 Ok Trying É O teste Shuffle Esperado nothing Ok Aí ele faz o trying Shuffle Esperado nada Ok Trying Aí aqui Eu verifico se as dez primeiras São diferentes das dez últimas Né Que eu tenho aquele teste Que a gente escreveu Esperado True Beleza Ok Então aqui ele fala Ó Cinco testes passaram Em três itens Tá Cinco testes E Zero falha Então tá tudo funcionando Teste Passou Certo Não tem nenhum problema Nesses testes aqui Tá tudo funcionando Perfeitamente bem É Então Agora vamos Vamos mudar um pouquinho Caso eu quisesse usar Aquela variável deck Que eu tava usando aqui Eu ia ter que fazer um pouco diferente É Existe um Uma declaração aqui Chamada Uma palavra reservada Chamada global Que eu chamo A variável de fora Pra dentro Da função Se eu fizer Isso aqui Eu vou estar chamando A O mesmo objeto Que eu tô passando Pra essa função E alterando Esse objeto aqui Aí o que vai acontecer Vai dar problema Né Porque O random shuffle Ele retorna none Ele vai guardar Nesse deck Que é o mesmo deck Que tá aqui fora Quando eu der esse print aqui Cara Não vai aparecer nada Na tela Ó que louco Quer ver ó Vou voltar meu set trace aqui E aí Vou rodar o blackjack Opa Deck parameter Inter and global Ah tá Aqui O python Ele não gosta Que você Ele não quer Que você Coloque o nome Do parâmetro Igual O nome Da variável Global Que você tá colocando Dentro da função Tá Então Se você for fazer Alguma coisa Que precisar fazer isso Você vai ter que mudar Aqui ó Eu vou chamar de teste O parâmetro E aqui embaixo Eu vou chamar de teste Também Só que esse teste aqui É o baralho Que eu tô passando Pra função Tá É o mesmo baralho Só mudou de nome É Aí ó Vamos ver o que que acontece aqui De novo Ó Shuffle Vou entrar no shuffle Apertei S Agora vou Dar um N aqui Pra descer pra linha de baixo Agora o que que vai acontecer Ó Vamos ver O ID Do teste Quem que é Ó O ID do teste É isso aí Tá É o parâmetro Do deck Tipo Eu passei o baralho Pra função E ele tem esse ID Ah E vamos ver Como é que é o valor Do deck Cara É o mesmo objeto É o mesmo objeto Porque a gente Usou o global Quando a gente não usa o global A gente cria um cara novo Como eu tinha mostrado Aquela hora Tá É Então Agora o que que vai acontecer Esse random shuffle Ele vai embaralhar o deck Só que ele retorna none Então ele vai guardar none Dentro do deck Olha o que vai acontecer Ó Dei um N O deck agora Ele é none Qual que é o ID do deck É um cara diferente Certo Porque O que que acontece Aqui Eu apaguei os valores Que estavam lá dentro E criei Um novo valor Chamado none Então O none É um novo objeto Eu não tenho mais A mesma lista Que eu tinha Então aqui Realmente ele vai mudar De ID Mas O que que vai acontecer Ele alterou O objeto principal Do Embaixo do nosso main Certo Que o objeto principal Antes Tinha esse ID E agora ele tem Esse ID Então o que vai acontecer Ele vai imprimir none Para mim Isso é problema Hein É Então Essa não é a forma Correta de fazer isso Tá Não é De forma nenhuma O que que É a forma correta A forma correta É A gente Na verdade Entender primeiro O que que é Esse emplace Aqui Que eu tinha falado Né O que que é Um método Emplace Ó Vou abrir o IPython Aqui Que isso aí eu expliquei Em aula também E quem não estava presente Não pegou Eu vou Aqui Chamar O random Vou Importar o random Import Random Certo E vou criar uma lista Test Igual Um Dois Três Quatro Cinco Seis Certo Aí ó Random Ponto Shuffle Test Ó O que que acontece Primeira coisa Do método Emplace É que geralmente Ele vai retornar None Ou seja Ele não tem retorno Ele não retornou nada Pra mim ó Ele só Executou E não retornou nada Não tem nada Na linha 4 aqui Tá vazio Certo Mas o que que aconteceu Quando eu rodei ele Aconteceu Que ele embaralhou A lista teste Certo Então Métodos Emplace Eles funcionam Como o próprio nome já diz Emplace Certo Ele vai alterar O objeto O objeto Original Que você passar Pra função Certo Existem Outros métodos Do python Que não são Emplace Os métodos Que não são Emplace Eles tem uma tendência Forte A Criar Novos objetos A partir dos objetos Que você Passou pra eles Certo Por exemplo É Tem o Sortage Uma função Padrão do python Também Built-in O sorted O que que ele faz Ele ordena Uma lista Né Só que Ele devolve Um outro objeto Perceberam Então Quando eu for Ver A minha lista Ela ainda vai estar Desordenada Ela vai estar Random O objeto Não mudou Se a gente for ver O id do objeto Ele é esse Quando eu fizer o sorted Ele continua Sendo o mesmo objeto Tá Continua sendo o mesmo objeto Com as coisas Na mesma posição Aqui Tá Então O que que acontece O sorted Ele vai me devolver Um novo Objeto Que eu vou guardar Aqui Em outra variável O novo Objeto É um objeto Diferente Do objeto Inicial Tá Então O sorted A gente conclui Que ele não é Um método Inplace Porque ele não altera O objeto Que você está Trabalhando Diferente Do shuffle Porque o shuffle Toda vez que eu rodar Ele no teste Aqui Ele vai ter Um Ele vai mudar O objeto Original Olha o que acontece Tá vendo Cada vez que eu rodo Ele muda O objeto Original É Aqui A gente pode Até fazer uma curiosidade E ver Qual que é O id Do teste Antes do shuffle O id do teste Antes do shuffle É esse E o id do teste Depois do shuffle É o mesmo Beleza Então isso significa Que Na memória Pelo menos Ele continua sendo O mesmo objeto Mas a posição Das coisas mudou Certo Só que as vezes O que acontece Existem também Métodos Inplace Que alteram também O id Do objeto Em memória Tá Tem que tomar cuidado É Tem outros 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 Caras Que são Inplace O mesmo Sorted Que eu mostrei Anteriormente Ó Esse Sorted Que já era Um novo objeto Ele tem um equivalente De lista É Que chama Ponto Sorte Se eu pegar uma lista E digitar Ponto Sorte Ele também vai me ordenar Ó Só que ele ordena Emplace Emplace Esse é diferente Certo Um ordena Sem ser Emplace Outro ordena Emplace E o id Continua mesmo Certo Por curiosidade É Bom Então Agora que foi Entendido Essa questão De Inplace Caso não tenha Entendido Depois vocês vão Me perguntar Lógico Pode ser no Youtube Pode ser no Meu blog Esse vídeo Vai ficar disponível No blog No Youtube E também pode me mandar E-mail Na lista Do Python Sorocaba Que a gente vai Respondendo Se mandar No Python Sorocaba É legal Também Porque aí Mais pessoas Podem responder Não só eu E as vezes As respostas São boas Também Melhores Que as minhas Então assim Aqui Essa função Ela está Completamente Errada A partir do momento Que a gente Viu que o Shuffle É Inplace E essa função Aqui Ela não tem Retorno nenhum Cara Ela não tem Sentir de existir Isso que é louco É Aí A gente Refatorou Esse código No Durante A aula E a gente Transformou Ele Nisso aqui Olha que simples Se o Shuffle Eu quero usar Um cara Que se chama Shuffle E esse cara Que se chama Shuffle Ele Dentro do Random Ele também Chama Shuffle E ele faz A mesma coisa Que eu quero Cara Então A gente está Sofrendo à toa A gente faz assim From Random Import Shuffle Só isso O Shuffle está pronto Ele é Inplace Cara Se eu fizer isso E apagar Essa função Eu já vou ter Minha função Pronta Aqui Olha que beleza E vou rodar De novo Rodar de novo Para a gente ver O resultado Que deu aqui Olha Python Blackjack Python Blackjack Python Blackjack Cada hora Uma ordem Diferente Está funcionando Da mesma forma Da mesma forma Do jeito Muito mais fácil Muito mais limpo Muito mais Pythonico Que a galera Costuma dizer A gente não está Reescrevendo a roda Aqui Não tem necessidade Para fazer isso Eu tinha escrito Aquela função Inicialmente Porque Eu havia me esquecido Que o O Shuffle Era Inplace Como ele é Inplace Aquela função Não tem razão De existir Sacaram? Então beleza Aqui está tudo funcionando Eu vou rodar meus testes Também Para provar Para vocês Que não quebrou nada Está tudo funcionando bonito Test Passage 5 testes In 2 items 5 passed And 0 failed Então Perfeito Está funcionando bonito Aí Vamos pular um commit Para frente Aqui Que A gente está Nesse commit Aqui Que é Add Basic Blackjack Exercise E agora Eu vou pular Para o Pro commit Principal Como é que eu pulo Para o commit Principal Você dá um Git Checkout Master Opa Só tem um detalhe Aqui Que ele falou Please Commit Your changes Or stash Them Before You can switch Branches Ele não mudou Aqui Ele deu um erro Por que ele deu um erro? Porque Quando eu dou um Status Esse arquivo Aqui ele está Como modified Então Sempre que eu vou Trocar de Branch Ou de Commit Ele pede Para eu fazer Esse teste Das modificações Ou fazer Checkout No caso Aqui eu não quero Essa modificação Que eu só estava Mostrando para vocês Eu dou um Git Checkout Opa Eu dou um Git Checkout Nesse Cara aqui E Ele vai voltar No estado Que ele estava Anteriormente Olha que bonito Certo Então Eu não preciso Commit Se eu Commit Esse cara Vai atrapalhar O topo Da árvore Porque eu já Commit Tem muita coisa Em cima Então vai dar problema Então eu dei um Checkout E agora eu vou Caminhar Novamente Aqui Nos meus commits Dou um Git Checkout Master Eu vou para o Principal Olha lá Está todos os commits De volta Antes quando eu dei O Git Log Tinha só dois Viram? Tinha só dois Commits E agora eu tenho Muitos Cinco Né? Então o que Que acontece Aqui? Vamos voltar Para ir Vamos andar Um commit Só Eu vou voltar Nesse commit De cima Que a gente Estava nesse Black Blackjack Exercise Agora eu vou No Add Initial Function Hit Aqui O que que acontece? No Add Function Hit Eu fechei Sublime Não sei por que Cargas d'água Vamos voltar Para ele Tá É No function Hit A única coisa Que mudou Aqui Vamos ver Mudou Que eu adicionei A função Hit Tá E aí A função Hit Ela está fazendo O seguinte É Sempre que Eu Eu passo O deck Aqui Na função Hit Aí ele vai Me tirar Vai me Sortear Uma carta Aleatória Desse deck É Uma Informação Bem bacana Do Luiz Que eu fiquei Pensando nisso Que a regra Do Blackjack Se eu não me engano É tirar sempre A primeira carta De cima Né Você virar A primeira carta De cima Não tirar Qualquer uma Né Mas pra esse exercício Como ele é simples Eu estou admitindo Que a gente vai tirar Qualquer uma Do baralho Certo Pode ser do meio Pode ser da ponta Pode ser da outra Ponta Tá Então ele vai pegar Uma carta Qualquer Do baralho E depois Ele vai remover Essa carta Do baralho Tá Removeu a carta Do baralho Retorna A carta Retorna a carta Então aí Eu vou pegar Sempre uma carta Aleatória Tá Toda vez que eu usar Essa função Hit Se eu usar Duas vezes a função Hit O que vai acontecer Eu vou tirar Duas cartas Aleatórias Do baralho E vou remover Duas cartas Do baralho Original Certo Sempre Seguindo Essa lógica O teste Que a gente escreveu Para a função Hit É esse aqui Test hit É É um teste Bem simples Ele tira Uma carta Do baralho Guarda Nessa variável Card E aí O tamanho Do baralho Tem que ter Diminuído Que de 52 Ele passa Para 51 Certo Aí Espero que tenha Sido tranquilo Essa parte Aqui ainda A gente não tirou A função Shuffle Nesse commit A gente tinha tirado Só O deck Que estava aqui Mas a gente não tirou A função Então Vamos continuar Para o próximo commit O próximo commit Que a gente tinha feito Ele tinha feito A gente tinha feito Mais coisas legais Master Eu estou no Add initial Function Hit Agora vou pular Pro Add new tests To hit Function É Git Checkout E eu vou E eu vou Nesse commit Add new tests To hit Function Beleza Vamos abrir o sublime Aqui A gente Colocou mais uma Porrada de tests Aqui A gente já não tem Mais a função Shuffle A resolução Que a gente Fez Anteriormente Já está aplicada A gente já tem O shuffle Do random Sendo importado Aqui E aí Eu mostrei Uma curiosidade Para a galera Também Que Você pode Renomear A função Criar um Willius Para a função Que você está importando Então vamos imaginar Que eu quisesse Chamar ela de Shuffle Deck Eu poderia Eu coloco aqui From random Import Shuffle As Essa palavra É muito importante Shuffle Deck Ou eu poderia Chamar as Rafael Nada me impede Tá Poderia colocar Qualquer nome E usar ela Com esse nome É Aí a gente Criou mais Alguns Alguns Testes Da Da Hit Que funcionam Da seguinte maneira Aqui No comecinho Eu criei Um Um baralho Falso Que também Vão ter 52 cartas E daí Eu tiro É Três cartas Do deck Inicial Que tem É 51 cartas Né Porque aqui No teste De cima Eu já tirei Algumas cartas Tirei uma carta É Então ele vai ter Aqui 51 cartas Não mais 52 Então eu tirei Mais 3 É Ele vai ficar Com 48 48, 49 50, 51 Isso Exatamente 48 Daí eu criei uma Variável chamada Rent Que vai ter uma lista Com essas cartas Que eu tirei Certo O card 1 O card 2 E o card 3 Aí aqui Eu comecei a fazer uns List Comprehension Que eu acho que ficou Meio confuso Aqui pra galera Até depois A gente precisa Refatorar isso Mas assim Como é que funciona Aqui Pra cada carta Que tá na mão É Nessa lista Rende Eu vou Verificar Se ela É uma string Tá Então assim Eu vou usar Esse Is Str Se As 3 cartas Forem strings Eu vou Dizer que o teste Passou Tá E como é que eu vejo Se as 3 cartas São strings Aí eu usei Essa função Chamada All Essa função Booting Do Python É muito legal Também Como é que funciona Essa função Chamada All É Ela é Você sempre tem que pensar Em booleando Quando você usa Essa função Eu tenho aqui Uma lista Por exemplo Que vai ter True True E false Se eu usar All Test O resultado dela Vai ser false Por que? O all Ele considera Que todos os elementos Tem que ser true Então por isso que chama all Todos Todos os elementos Tem que ser true Se um for falso Ele considera falso É a mesma lógica Que você faz com o end Mesma lógica Que você faz com o end Tá Se eu colocar True Aqui Retornar all Ele vai ser true Certo? É Uma coisa curiosa Também Qualquer elemento vazio Do Python Ele considera como falso Se eu colocar um dicionário vazio Ele é falso Se eu colocar none Ele é falso Se eu colocar uma lista vazia Ele é falso Se eu colocar uma string vazia Acho que vai funcionar também É falso também Certo? Então qualquer ausência de valor Também é considerado falso Certo? Isso é padrão do Python É Também Junto com o all Tem uma outra função Que é bacana Que eu expliquei para o pessoal Chamada n O n É quase igual ao all Só que ele usa a lógica do or Então Ou seja Se qualquer elemento Da lista For vazia For Aliás Se qualquer elemento Da lista For true Ele vai ser true Ó O teste ali tem um false Né? Vou colocar mais um false aqui Ó Continua true Porque tem um true Se eu colocar os três false Ele vai ser false Certo? Então assim Sempre tem que pensar no nomezinho dele Qualquer elemento da lista Seja true Ele vai ser true O all é Todos os elementos da lista Forem true Ele vai ser true Certo? E o funcionamento do Do n É igual ao all também Ele também trata A questão dos elementos Com ausência de valor Se eu tiver um dicionário vazio Ele também é false Se ele tiver um None Ele é false Se ele tiver Uma lista vazia Ele é false Se ele tiver Uma string vazia Ele é false Certo? É Então assim O python Como um todo Sempre que tiver Uma ausência de elemento Ele considera como false Tá? Então A gente pode até testar isso no if Se vocês tiverem dúvida Se você colocar if É Um dicionário vazio Print Ó Olá Ele não vai entrar nesse if Porque é falso Certo? É Agora se eu quiser que ele entre nesse if Eu coloco if not Dicionário vazio Aí ele vai printar o Olá Isso funciona com None Da mesma maneira Isso funciona com lista Da mesma maneira E também Com string vazia Da mesma maneira É Eu talvez esteja esquecendo Algum tipo aqui Dupla Por exemplo Dupla também Dupla vazia também É considerado false Ó Então assim Possivelmente eu estou esquecendo Algum elemento Mas é só vocês colocarem Na cabeça de vocês Que todo elemento Que seja vazio Todo objeto que seja vazio Ele é considerado false Tá? Em qualquer Lógica Então Vou sair daqui E agora Explicado o All A gente volta pra cá Então o que ele vai fazer Ele vai olhar Se todos os caras aqui São strings É O que acontece Se eu executar isso aqui Ó Vamos imaginar Vamos executar aqui Na linha de comando Fica mais fácil de entender Eu tenho uma range Que vai ter lá É Ais Rei E Dama Eu não vou colocar o símbolo Porque aí complica né Vou ter que copiar Colar o símbolo Tudo mais Mas assim Vamos fingir que tem um símbolo aí Que aí seja Seja paus Copas E etc É Quando eu executar Esse cara aqui ó O que que vai fazer Quando eu pegar Por exemplo Uma carta Se eu pegar aqui Uma única carta Ó Wise Né Wise é uma string? É uma string O rei é uma string É uma string O dama é uma string É uma string E se eu colocar o número 1 aqui É string? Não Não é string É falso Então é isso que ele vai fazer Ele vai interar Nos elementos da minha mão aqui Do range Tá E vai verificar Se eles são strings Aí o que vai acontecer? Ele vai me retornar uma lista Isstr Que no meu caso aqui É true, true e true E depois Vou fazer um all Com ele Como se for todo mundo true Vai ser true Tá Se Tiver um cara Que não seja string Ele vai Vai ser falso Tá Então essa é a lógica Que eu tô usando ali No teste É O teste tá aqui ó Dessa maneira Tá E aqui embaixo Tô usando all O fake Aqui O que que acontece É Em fake deck O que que tá acontecendo aqui Para cada Carta Que estiver na mão Se A carta Estiver no fake deck Ela é true Tá Ou seja Toda carta Que eu tirei Ela Tem que ser uma carta válida Para eu verificar Se é uma carta válida Eu criei o fake deck Porque daí Eu tenho todas as cartas No fake deck Né E Como eu tenho todas as cartas No fake deck Se ela não estiver No fake deck Então ela não é uma carta Certo? A gente conclui Que não é uma carta E aí Eu faço a mesma coisa Esse for aqui Ele vai servir Para devolver uma lista É Novamente Que vai ter true True e true Se algum desses caras Não forem true É Ah na verdade Tá falha isso aqui Agora que eu percebi Na verdade Esse Ele sempre vai ser true Ele sempre vai ser true Isso aqui Porque o que acontece É Aqui Eu estou verificando As três cartas Mas se uma delas Não for true Ele não vai escrever Que é false Isso é um problema Então fica aí A dica Para vocês arrumarem Tá Vou deixar aqui Como uma dica O que acontece Eu tenho aqui Por exemplo As três cartas Na hand Se uma delas Não estiver No fake deck Ela não vai devolver False aqui Sacaram? Ela vai devolver True Ela vai Aliás Ela não vai devolver Nada Eu vou ficar com Dois true Na lista E Não vou ficar Com nenhum False Hum Isso é problema É O que a gente pode fazer É testar Se eu tenho Três trus Também dá É Então vamos pegar aqui Ó Já vamos arrumar isso Na próxima versão Ó É True True E true Eu vou verificar De uma forma bem simples Ó True True E true Beleza É true Vou verificar dessa forma aqui Ó Bem tosquinha mesmo Tá Eu vou deixar anotado aqui Ó Porque a gente está navegando Nos commits Senão vai ficar Complicado Eu vou até abrir outro Outra Aba aqui Pra não perder O que eu fiz ali É Depois eu vou arrumar Já no commit É Vou aumentar um pouquinho Terminal aqui E pá Beleza Então aí Descobrimos um erro Já hein Isso aqui é Pressa Cara Isso aqui A gente estava lá Já fazia tempo A aula estava rolando Estava tarde Então tudo complica O notch em deck O notch em deck Tem o mesmo problema É Só que aqui no caso Eu estou testando Se a carta Não está no deck original Eu tirei três cartas de lá Elas não podem estar lá Então eu verifico Se elas estão lá Tá É Se elas não Estiverem No deck original Eu também vou retornar Uma lista True True E true Tá E aqui tem o mesmo problema Porque caso Eu tenha uma carta Que não Não Retorne um valor Que seja true Ela não vai retornar nada Então eu vou ter uma lista Com dois trus Que vai passar no all Do mesmo jeito Então aí Vai ter o mesmo problema Tá Então basicamente Esse é o teste Que a gente escreveu Esse teste ficou Bem complexo Eu achei pelo menos Depois a gente vai Quando começar a ver Unit test Vocês vão ver Como é que dá pra Isso aí ficar muito melhor Bom Basicamente Nesse commit A gente tinha feito isso E aí E aí E aí Vamos para o próximo commit Vamos para o próximo commit Git Checkout Master Git Status Eu tava no F74C Agora eu quero Saber Qual que a gente vai F74C É o penúltimo Aí depois já tem Gitignore Então Resumimos a aula aqui Tá Pra quem não Não pode participar E Assim Conceitos importantes Que vocês tem que ter É Sempre escreva o teste Né Como eu tinha dito Pra vocês É Se atentem Por essas questões Que eu falei Do inplace E de qual É O objeto Que você está usando Aqui na Na sua função Tá O nosso hit Já está funcionando Mas tem outras formas De fazer o hit Desafio vocês a tentarem É Na próxima aula Eu posso mostrar Outras formas Que eu pensei De fazer esse hit E E assim Bom Eu acho que é isso Que a gente tinha Comentado na última aula Só que O que eu tô esquecendo Aqui Que eu tô devendo Uma Uma mudança Nesse teste Né Que eu tinha falado Pra vocês Eu vou colocar Essa linhazinha aqui Bem simplesinha Ó Essa linhazinha aqui Ela tem que retornar True No nosso teste E Essa linhazinha De baixo aqui Também tem que retornar True Tá Porque tem que ter Três trus Nessa lista Se não tiver É porque tá errado Então vamos Só rodar o teste Ver se a gente vai precisar Refatorar alguma coisa É Vamos lá Python Menos m Doctest Blackjack Ó Tá tudo funcionando Tá Tudo funcionando Sem problema nenhum Vou usar o menos V aqui pra vocês verem Os detalhes Ó Agora tem Dezoito testes Em Três itens Dezoito testes Passaram E zero Falharam Tá Aqui ele mostra Toda saída detalhada Tá ficando grande Pra caramba Esse teste A gente não terminou As funções ainda Incrivelmente Na aula Passada A gente Conseguiu implementar O total Total geral De uma função Olha Que louco Né Então Mas assim Espero que Tenha sido proveitoso Eu não quero correr Eu não quero correr Com Com o nosso grupo É Minha intenção É que vocês Saiam Desses Desses exercícios Sabendo o que Vocês estão fazendo Tá A partir do momento Que ficar complicado Vocês vão ter Que me falar E a gente E a gente vai ter Que Tomar Decisões Pra melhorar Isso É Eu vou colocar Só o card Aqui embaixo No main E vou dar Um print No card E vou dar Um print No shuffle Aqui também Depois que Ele embaralhou O deck Pra gente ver Que tá tudo Funcionando Perfeitamente Só vou Pôr Uma linhazinha Aqui ó Vezes 20 Pôr 20 Asteriscos Aqui embaixo E vamos rodar Lá Pra ver se Vai ficar Tudo legal Python Blackjack Ó lá Ele tirou A carta 5 De Espadas E ele Embaralhou O deck Anteriormente Aqui a mesma Coisa ó Embaralhou o deck Tirou 10 De ouros Embaralhou o deck Tirou 10 De copas Embaralhou O deck Tirou 10 De espadas De novo 10 De espadas Ou 5 De espadas 5 de espadas Tá viciado É Embaralhou o deck Tirou Valete De paus Embaralhou Tirou dama De espadas E assim sucessivamente Tá tudo funcionando E vamos rodar o teste Só por vir das dúvidas Tá tudo bonito Tudo funcionando E eu Encerro o vídeo Por aqui Só que antes Eu vou fazer um commit E ó Percebam que essa pasta PyCache A gente vai ter que colocar No gitignore Também Eu vou fazer isso já Ó Eu vou adicionar O blackjack Tá E vou lá no No ponto Gitignore E vou adicionar E vou adicionar A pasta PyCache É Ignore Python Cache Files Py Cache Beleza? Ó No git status PyCache Já vai ter sumido Daqui Ó Só tá o gitignore ali Porque a gente modificou ele Aí Beleza Git Commit Menos M O que a gente fez aqui? Vamos ver No total A gente Basicamente Esse commit aqui A gente refatorou Os Os testes Né? Deixou os testes mais seguros É Vou colocar aqui Fix Que é um Uma correção Né? Fix Test hit 2 É To Verify É Size Of List Que na verdade A gente tá verificando Se tem 3 Trous lá Verify Size Não Verify List É Verify List Of Booleans Legal É Git Push Origin Master E daí A gente vai ficando por aí Falou galera Espero vocês Segundo aí E assim Exercitem Tentem melhorar Esse exercício Qualquer melhora É legal E outra coisa Também Que eu já tinha falado Pra vocês Esse repositório Python Study Group Ele é nosso Certo Então Criem suas contas Do GitHub E vão Submetendo As suas versões De código Lá O Blackjack Já é um bom começo Pra isso É Quando vocês Terminarem Esse primeiro passo Coloquem lá E depois E depois Vocês vão refatorando Junto comigo De vocês Certo O que a gente pode fazer É Criar uma pasta Talvez Chamada Blackjack Aí a gente conversa melhor Isso na próxima aula Ou se vocês quiserem adiantar Me manda e-mail A gente já estrutura Pensa numa forma de estruturar O repositório De uma forma legal Que vocês já consigam Submeter os códigos Que vocês fizeram Aí a gente vai Ter uma base De código Cara Vai começar a crescer Esse bagulho Vai ficar da hora Beleza Então a gente vai Vai ficando por aí Falou aí galera Até segunda